O cara tá no De Noite, irmão. Tudo deficiente. Ô, você viu que delícia aquele quadro, viado? Nossa, é só louco, é gostoso demais aquilo, Skip. Não, já viu como é que é o Roda Solta? É só tarado da aldeia. Então, quando a gente foi convidado pra vir pra cá, o Dilera falou, tô lá no Roda Solta. Eu já achei mexe caralhado não, amigo. Roda Solta. Aí, quando eu vi o Dilera arrumadinho de terno e gravata, que ele tava com o cabelinho penteadinho assim... Tupetinho? Tupetinho, bonitinho. Eu falei, caralho, você deve ser muito louco, cara. É, literalmente, o Sylvester Stallone brasileiro, o Tom de Moletom, o Dilera, o Danilo Gentili, o Confu Sobrinho e o Elvis Porteiro. Então, assim, é tipo um... Cala a boca, puta. Um Roda Viva. É, Roda Viva. É quem precisa. Só que aí tem um cara fazendo o desenho do convidado. O cara que tá fazendo o desenho, tem várias cores ali pra ele escolher o caralho, só que o cara é cego. Você tá ligado com aquele cara que faz o desenho, é cego, né? Que isso, pô? É sério, não é zoeira, pô. É o ceguinho. É sério. Ele é cego, rapaz. É sério, não é zoeira. É sério. Ele é o cego da Praça Nossa lá. Ah, é? Ah, tem... Os caras ficam... Olha o nível de putaria que é o bagulho. É que saiu em feira, né? Pra gente ir, né? Deixar feliz, pô. Já saiu alguns, não já? Saiu nove, eu acho. Que isso? É, pô. Mano, assiste com a Maral, velho. Tem aquela atriz pornô. Calma aí, pô. Não, verdade. Não, verdade. A Melfire. A Melfire. É. Meu amigo, que loucura que é. Mas não tem contra a cenação. Não, eles cortaram muita coisa. Porque não dá, não dá. É muita doença envolvida, velho. É muita desgrameira, é muito satanás, é muito confuso sobrinho, é muita coisa na minha cabeça, velho. Aí o satanás não aguenta, Skip. E vai lendo da vida tentando manter a serenidade no meio daquele hospício do caralho. Não dá, velho. Não tem como. É muita loucura envolvida, bicho. Mas gostou demais assistir aquilo, velho. Você vai vendo aquilo, vai passando, você fala, mano, o que que tá acontecendo? A melhor pra mim até hoje foi a conversa do Amaral com o Confuso Sobrinho, velho. Você já viu? Eu vou assistir esse. Esse daí, ele gravou antes de mim. Quando eu cheguei, antes de mim era ele. Aliás, eu quero te agradecer por ter me chamado lá. Eu sei que não foi você, mas te agradecer do mesmo jeito. Porque pra mim, foi só realizado, caralho. O C e o Danilo. Danilo, eu assisto ele desde 2011 pra 2012. 2012 pra 2013. Quando ele começou, agora é tarde. Aquilo pra mim foi só realizado, velho. E porra, esse lance de fazer live com o Dileiro, caralho, aí. Como é que vocês se conheceram, que eu não sei? Então, foi assim que eu conheci o Dileiro. Eu conheci o Pava. Na época, eu tava jogando alguns campeonatos com... Ia ter campeonato internacional, então eu tava jogando bastante com o Pava. O Pava falou assim. Jogando o quê? PUBG. PUBG, tá. Aí ele falou. Esquipim, tem uma figura aí. Eu dei uma gank nele lá, conheci. Aí ele me apresentou o Dileira. Aí quando ele me apresentou o Dileira, que eu fui jogar com o Dileira. Aí foi... Na hora, foi um... Foi estranho. Foi complicado. Mas aí ele falou. Não, tem problema. E aí eu encontro... Fui naturalmente, entendeu? Com ele. Então eu jogo com ele de boa. Tem gente que tem medo do Dileira. Medo. É, entendeu? Falar... Ah, te dar merda na própria live e tal. Live, com marca, com tudo. Mas eu jogo com esse vagabundo aí. Joga e nunca deu nada, mano. E eu falo, ué. É meu amigo, eu vou jogar com ele. Vou fazer o quê? O maluco tem problema. Não é problema minha, não. É problema. Não é problema, ué. E eu falo, ué. O que eu posso fazer? Não tem muito o que fazer. Meu parceiro, ué. O Skip, cara. O Skip foi um cara assim que... Puta, me abraçou massa pra caralho, velho. No começo, o Pava, lembra? O Pavinha que ele falou, né? O Pava, gente boa pra caramba, né? Ajudou e viu um vídeo meu e tal, não sei o quê. Aí começou a me gancar. Aí eu conheci o Skip. Aí o Skip, no começo, ele ficou meio assim. Aí eu falo, rapaz, bicho, que desgando. Será que é normal isso, mano? Tipo assim, normal não é, né? Mas será que é verdade o negócio dele? Porque no começo fica assim, né? É, ué. Quem não conhece, se assusta, né? Quem não conhece e fala, mano, não pode ser verdade o negócio desse, velho. Tu fica bolado de rir do stick dele? Não dá pra segurar, cara. Eu dou risada, ué. Não tem como, eu falo, caralho, a merda que ele tá falando, ele é louco. É até um jeito de ajudar, aliviar, né? Tipo, ó, caramba, é o negócio. Mano, ao mesmo tempo que é massa, tipo, pra mim, você reconhecer, ao mesmo tempo é massa. Eu sei que você é um pouco da rotina daquele negócio de muita gente falando coisa certinha. Quando ele mandava o Deus perdão, capeta, eu disse. Porra, que viagem é essa, meu irmão? Nazismo, hoje tá assim, viado, verdade. Puta, ainda... Você lembrou da hora, obrigado, velho. Eu precisava você lembrar disso. Eu me mandava o Deus perdão, capeta, eu disse. Mano, eu não tancava, do nada, mano. Jogando ali, matando o cara. Ele tem o Deus perdão, capeta. Toma ali, tique. E toma ali, toma ali, toma ali. E tu não consegue conversar. E eu vou rindo, vou dando risada, meu amigo. Pô, mas tu jogando não tem tique motor, não, de tu se mexer sem querer? É, eu quebrava o mouse por semana, velho. Putz. É, principalmente jogando CS. Era o mouse por semana, juro por Deus. Teve um dia que eu comprei e paguei 700 reais no mouse. Mouse, porque mouse é caro, você tá ligado, né, isso aqui? Mouse é caro pra caramba, velho. Chegou, juro, chegou o mouse lá. Primeira batida que eu dei, ele quebrou. Nem usei. Eu coloquei ele, aí eu fui fazer assim, porque eu tinha um tique de fazer assim e dar uma lapada, né? Falei, vamos ver se é bom. BÁ! Do jeito que ficou, já ficou ali mesmo. E o sensor já ficou escaraiado, você mexia o mouse, ele desbicava, parecia que tá sortando pipa. Falei, ah, velho, não é possível, acabei de comprar, bicho. Aí já foi, mano. Quando, que merda. Merda demais, velho. Quando o Dilera começou a fazer live, a câmera dele pegava ele assim, dava pra ver a parede do lado. Vinha a parede cheia de catarro, cara. Não tinha como você não dizer que aquele cara ali tava bem tão... Você tem catarro na parede, ó. Você tem que ter um tique de cuspir. É verdade. É verdade que é assim. Cara, eu tinha... Eu dava uma palma. Não, olha, se fizer aqui vai dar merda. Calma aí, pô. Não ameaça, não. Tu lembrou a porra do tique, né? Aí, tá vendo? É ruim pra ser eu, aí. Aí você... Calma aí. Vai, vai. Esse aí era engraçado. Pô, não tinha como eu falar. Ele tá todo se lambendo ali, ó, segurando. Eu falava pra galera assim, vai lá ver a paredezinha do garoto. Essa parede dele. Não, da outra vez que ele veio aqui, ele falou, ô, bota uma lixeira aqui do meu lado que eu tô com tique de cuspir, cara. Ah, é? Ele pôs uma lixeira aqui e fiquei cuspindo a noite inteira. Eu e o Psyu, né? Eu tava e o Psyu. Lambrando a lixeira o dia inteiro. Aí eu jogava com o Skip e ele é muito competitivo. Ele gosta de... Tá ligado? Quer ganhar. É, quer ganhar. E eu... Tipo assim, ele é zoeira tudo, só que ele quer ganhar. Ele joga da hora, ele joga bem. E eu era zoeira só, mano. Porque eu nunca joguei pra ganhar pra nada, porque os tiques não deixam. Não adianta eu querer competir, que não dá, velho. É muito... Eu tenho muita ansiedade. Não consigo prestar atenção. Rolo do caralho. Então eu jogo pra zoar mesmo. E aí eu falei, mano, não vai dar certo eu jogar com o Skip, velho. Puta que pariu, mano. E os caras, não, vai, rapaz. Vai, não sei o quê. E o primeiro vídeo que nós jogamos juntos ainda, que eu tinha o Tique de ficar falando Skip! Skip! Ah, é esse Tique. Pra segurar o Stique, é. Pra não ficar xingando tudo, eu ficava falando Skip! E ele assim, oh, meu Deus do céu. E ele bravo. E aí eu dava uma gritada, dava uma buzinada no pé da orelha dele, rapaz. Não lembra? No finalzinho do Maceio. Eu tô falando muito, meu café. Se eu tiver falando muito, sabe? Não fala, meu irmão. Tá tranquilo, pô. Eu falo muito café, assim. Aí eu tava no finalzinho do Maceio. Cara, você acha que é a quinta vez que ele vem e ele ainda tá nessa? Não, mas é assim mesmo. Mas é assim mesmo. Então toma. Toma. Ah, ainda mandou um DJ, esse é? Não, é DJ Nantes. Caraca, mandou um DJ aqui. Uma unja. Calma aí, pô. Aí eu tô zoando, cara. Não tem que ser as bolas. Eu não entendi isso. Boa. Não sei, ele mandou um DJ aqui. Eu achei que era algum Tique de alguma coisa. Aí fez assim, ó. Aí o... Esqueci o que eu tô falando, vai. Esqueci mesmo, viado. Puta que para. O pior é que eu esqueci mesmo, velho. Cara, é muito engraçado porque eu vou nos eventos, BGS e tal. A pessoa, em vez de cumprimentar, e aí, Skip, beleza? Não, a pessoa vem gritando, Skip! O Tique que ele fazia. É sério, isso acontece até hoje. A pessoa vem, em vez de falar comigo na moral, não. Grita o Tique dele, Skip! Porque eu acho que marcou demais. Marca, né, mano? Isso é muito bom essa mulher, cara. Só gritão no pé da orelha só. E você com um headset na cabeça. E o cara dá o gritão toda hora. É demais. É demais. Tem que baixar o volume, viado. Porque senão não aguenta, não. O peão fica bravo, hein? Eu fico pensando que, porra, assim... Tu deve passar por uma exaustão mental sinistra, cara. Não, eu gostou demais, velho. Eu fico mais aliviado. O que é isso? Eu fico... Bom, tudo bem. Eu não sei como é que funciona. Mas eu fico pensando assim... Ai, será que isso tudo não deixa cansado e exausto e fudido? Deixa, pessoal. Só se tu entrar numa de segurar, não é? É. Que nem, por exemplo... É, a galera sempre fala, né, Skip? É... Ah... Aqui é um personagem, lá fora, céu de lera de verdade. Não, é o contrário. Lá eu sou um personagem, aqui eu sou de verdade. Porque aqui eu posso fazer o que a Toretta quiser, porque é só eu mesmo. Porque não tem ninguém... Todo mundo sabe que tu tem Toretta. Todo mundo sabe e entra quem quer, entendeu? É. É a mesma coisa. É que nem num... Ó, os gank. Que nem num show de humor. Vai quem quer. Entendeu? Concordo. Concordo pra caralho. Se o cara não quer consumir o produto, não vai. É a mesma fita. Só que a diferença que eu tenho lá, ó. Aí não dá pra... Aí não dá pra processar. Ó, Thais Carla. Perdão. Cara, mas o Dilera... Aí você conhece o Thais Carla? Perdão, fala. O Dilera... O Dilera, vou te falar. Thais Carla! Que é tranquilo. Não, não assusta não, vagabundo. Esse... O Dilera, o tique dele, eu acho que é tranquilo. Porque uma vez ele me mostrou, ele mesmo me mostrou, olha. Encontrei uma pessoa aqui com o mesmo problema meu. Uma garotinha, que ela é americana. Só que eu não entendo nada do que ela fala. Porque ela fala inglês, eu não falo inglês. Aí pedi pra me traduzir o que ela falava. Cara, era muito pior. É? É. Ela fala, me come, não sei o quê. É, o Dilera fala uns bagulhos assim também, né? Não, mas... Então, mas é porque é homem. Homem já é escaralhado. É, mano. Mas é menininha, mano. Mas ela tem aparência de doida, igual a Dilera tem, assim. E ela também, ela manda também um stick... Motor violenta. É, motor e tipo, ela só fala... É pesado, assim. Quando ela começa, não para. E sei lá, mano. Que verdade. Mas tem um negócio diferente, porque você é um doido, assim, com um cara doido. A gente tá, tipo, fica mais de boa. Quando é a mulher falando, você fica... Caralho. A mesma zoeira que os caras falam de, tipo... Se a mina falar qualquer coisa de xereca, todo mundo fica... Epa, cara, que esquisito. Você não sabe lidar nem um pouco. Verdade. Nenhuma mina aqui, faz piadinha de xereca, ele... Tipo, se fosse com o outro... É, ele fala, goza no meu cozinho. É o tique dele, goza no meu cozinho. Só se a mulher chega e fala, vai, fez pausão na minha buceta, e goza, e gão. Vai, caralho. O que você ia falar pra mulher? Eu sou casado, porra. Foda-se, porra. Tá ligado? Então ia ser foda, mano. Então é bom que a sua cara seja assim, de doido já, né? É, por isso que eu não arrumo dentro, entendeu? Já pra ficar no jeito. Tô começando a entender. Porque é muito engraçado, velho. Quando eu fico sem reação, eu começo a dar idade. Um cara de louco, viado. Aí os caras falam, rapaz, acho que é louco mesmo. Deixa essa porra pra lá, não vou nem mexer. Deixa o que eu quero. Tu sabia, Esquipinho? Ele me contou, dando uma vez que ele veio aqui, que ele trabalhava num lugar e os caras ficavam de longe cutucando ele com vassoura. É igual animal. Pra ele dar tique, tá ligado? É, é verdade. Cara, ele já contou tanta história. Era um chefe meu. Ele já foi na igreja pra expulsar o tique dele. Isso é pira, né, cara? Mas eu não sabia que era torrente. E aí o pastor achava que era demônio. Aí ele ficava orando e vai, sai que não sei o que e tal. E eu falei, não, eu acredito em Deus, se ele quiser ele cura. Só que eu acho que ele não quer, porque eu acho que Deus também é piadista, mano. Eu acho que Deus tem senso de humor, sabe? Não é piadista não, né? Mas tem senso de humor, tá ligado? Mano, pra que ele ia deixar criar um desgrama de uma torette num coitado, bicho? Pra quê? Fala pra mim, Giazão. Eu acredito em Deus, sou cristão, graças a Deus. Inclusive voltei pra igreja. Voltou? Voltei, ah! Você vê como que as coisas é diferente. Aí imagina os caras tá lá orando, lá, mó momento de fé. Não, sanso! É, é. Aí veio a buzina do... Do sorvete. Do sorvete. Você pensou? Os veem, bicho, orando. Mas é pra pagar minha língua, sabe isso daí? Por quê? Pra pagar minha língua não, né? Porque Deus é bom. Mas eu digo assim, eu era vizinho da igreja. E eu tacava ovo, pulenta, busca pé, lá no altar. Porque antes a igreja não era construída, sabe? Aí tem um veinho lá, rapaz, o senhor Antônio. Aí toda vez ele fala, Ê, Diego, mas deu trabalho pra mim. Eu falei, por quê, senhor Antônio? Ah, rapaz, todo dia pegar... Sabe aqueles... Busca pé? É. O senhor tava lá do começo da igreja, treio de uma vez. E até lá no púlpito. Estourar lá os velhos com a moeira do coração, viado. Nossa senhora! Mas isso daí já era tique? Não, era tentado mesmo. Era tentado. O ovo que... Ah, tique, tique. A pessoa, tique de discussão. Os tiques não são tão elaborados assim. Eles são meio que... Esportes de espasmozinha que vem. Não tem uma... O tique não te dá uma ideia e você vai lá e executa essa ideia, né? É, porque... É só porque você é um grande filha da puta mesmo que você fazia isso. Era mais novo, né? Entendi. Era criança. Era criança. Era brincando. Normal, normal. Vinte anos. Quem nunca acendeu uma bombinha? Vinte anos. E ela... Foda-se os caras da igreja. E agora tu vai pra igreja lá. Os velhos ainda tão tudo lá? Tá, velho. Esse velho tá lá. Tão 130 anos já, mano. Não, mentira. É bonzinho, velho. E ele te trata na moral mesmo de ser arrombado? Não, mas é... O povo de igreja é bom demais, ô, Igor. Os caras são muito bondosos, velho. Cê tá doido. Ô, os caras... Eu chego lá, os caras... O senhor Antônio fala, rapaz, cê deu trabalho pra mim, graças a Deus cê tá aqui hoje. Sabe assim? Não tem como cê não se alegrar com um negócio desse, cara. Cê é doido. Eles te deixam livre, assim, pra, tipo, cê não ter que ficar controlando também? Tipo, tá no meio da missa? Ah, na verdade, ninguém fala nada, assim. Tipo, é... Só esses dias eu lê lá um irmão que tá me dando discipulado lá. Ele falou pro pessoal, falou, ó, o dia que tu entoré é tudo, mas ele fica à vontade, porque ele também não liga, então pode perguntar, falar o que quiser, não dá nada, tá ligado? É normal. Mas também não tem por que ficar perguntando, sabe? Eu não sei se... É porque, assim, eu sempre quando vou na igreja, eu vou um tempo e paro, tá ligado? Isso aqui. Eu vou um ano, para um ano. Vou um ano, para um ano. Mais ou menos assim, tá ligado? Aí agora eu quero ficar pro resto da vida, entendeu? Mas tu fala uns gosa no meu cúdico. Ai, gosa. Eu falo, não, tá repreendido no nome de Jesus. Ô, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, Jesus. O estilo da minha cabeça, tá repreendido. Ai, gosa, capeta. Tá repreendido, capeta. Perdão. E vem na cabeça um chique, tá ligado? Até falei esse dia pro irmão, eu falei, irmão, irmão adulto, irmão adulto, pelo amor de Deus. Tem uns chiques que vem na cabeça que não dá, velho. Ele, não, vai repreendendo, irmão. Tipo do pau do capeta. Do pau do capeta. É tudo. Demônio, Lúcio, Ferreira, Zebu, Sete Pele, Lilith, Baal, essas coisas. Mas eu repreendo, lógico. Em nome de Jesus, fala, sai pra lá, capeta. Desgraça. Ele manda. Legal que ele manda logo depois. Perdão, eu disse. É. Não, tem uns compras. Não, tem uns compras sinistros. Uma coisa. Oi, Deus. Respeito a Deus. Salve, Deus. Desculpa. Não, isso aí é lenda. Respeito a Deus. É. Ah, desgraça. Isso aí é louco. Isso aí era muito bom. Muito bom. Caralho. Então, deve ser mesmo complicado, assim. Alguns tiques dentro da igreja devem dar merda. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É, irmão, é récord, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.